Tá rolando um zum zum zum, eu ouvi e cê não ouviu A pegada vai ser bruta, o boteco reabriu Seis meses longe do bar, quem me viu e quem me vê A bocada sem saliva, na fissura pra beber Sai seco do trabalho, vou encher até as telhas Não precisa feriado, sextou na segunda-feira A galera tá que tá, ligado novinho em folha Manda ver nessa comanda, abre a tampa, saca a rolha Pra descer a saideira, multiplica ela por mil Só saio aqui dessa mesa, quando secar o barril A galera tá que tá, ligado novinho em folha Manda ver nessa comanda, abre a tampa, saca a rolha Pra descer a saideira, multiplica ela por mil Só saio aqui dessa mesa, quando secar o barril Tá rolando um zum zum zum